Ei gente, tudo bem com vocês? Mais uma dica maravilhosa pra vocês aqui e na hora da limpeza tem uma mega dica que vocês vão adorar. Aqui em casa o nosso novo queridinho é este daqui ó, uau! Gente, ele é uau mesmo! Eu estou amando! É um cheiro maravilhoso porque esse uau perfume tem várias fragrâncias maravilhosas, deixa a casa super limpa, agradável e pode limpar todas as superfícies. Aqui em casa, gente, eu lavo o banheiro e passo, eu limpo o chão e passo esse, eu limpo até o fogão e passo esse também, porque o cheiro é divino. Então se você ainda não conhece, experimente, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ah, e não é propaganda pra marca não, é porque vocês já me conhecem e sabem, quando a coisa é boa mesmo eu venho aqui deixar a dica pra vocês, tudo bem? Então se experimentou e gostou, deixa um comentário aqui pra mim que eu vou adorar conversar com vocês, porque dica boa é comigo aqui em Priscila Lisboa. Um ótimo final de semana pra vocês, boa limpeza de casa pra vocês aí com o uau e eu tenho certeza que vocês vão adorar essa dica daqui, tá bom? Um beijo daqui ó, no coração de cada um de vocês, até a próxima dica. Tchau, gente!